E aí galera, bem-vindo a outra vídeo-aula do canal Drak Tutoriais. E nela vou responder a um pedido do nome do cara, T Fernandinho 1. Fiz uma pergunta dizendo assim, faz um vídeo ensinando a colocar plantação no RPG Maker VX. Esse, por favor. Então vamos lá, Fernandinho, vamos responder a sua pergunta. No caso seria o seguinte, no caso vai ser tipo uma fazendinha que você vai ter, aí você vai poder plantar com uma semente. Aí com um tempinho vai nascer a planta e essa planta você pode colher ela para poder pegar um item ou um... Sei lá, qualquer coisa da planta aqui. Então no caso vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que você vai fazer, você vai criar o mapa, novo mapa. Eu vou colocar a largura 35 por 20, a largura que vai terminar de você. Agora eu vou colocar 25 da altura, o da BGM, colocar a musiquinha aqui qualquer. Ok. Tile 7, coloque exterior. Por que exterior? Porque eu só testei com exterior e tem os gráficos bem interessantes para poder fazer sistema de plantação, de fazenda. Então eu coloque exterior. Ok. No caso eu vou preencher tudo com o gráfico de grama, normal. Feito isso, vou pegar aqui essa parte aqui, vou... Opa! Errado. Vou pegar aqui, cadê, cadê? 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 Fazer tipo uma fazendinha. Simples, nada demais. Certo, 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 certo. É, acho que isso também está bom. Com isso eu agora vou preencher aqui com o gráfico de terra. Pronto, agora tudo foi simples. Agora vamos começar a fazer os eventos. Seria o seguinte, o que eu quis fazer, você vai clicar aqui, criar um evento bem aqui, novo evento. O gráfico vai ter que ser um buraco. Como é que eu vou fazer esse gráfico? Você vai bem aqui em gráfico. Como escolhemos a opção exterior, automaticamente vai ter a opção aqui, Tile 7B ou Tile 7C. Clique no Tile 7B e coloque esse gráfico desse buraco aqui, ó. Desse buraco. Ok. Feito isso, vamos mãos à obra. Prioridade, coloque junto ao herói. Isso é muito importante, coloque junto ao herói. Condição de início, coloque pressionar a tecla, lista de comandos. Seria o seguinte, você vai dar aqui um clique. Aí, coloque assim, uma mensagem dizendo. Deseja plantar qual semente? Interrogando. Coloque OK. Agora, mostrar escolhas. E coloque assim. Eu vou colocar só dois tipos de plantas. Você pode criar quantas você quiser, mas eu vou dar dois exemplos porque é o suficiente. O primeiro seria, no caso, coloque erva. O segundo, coloque pinheiro. O terceiro, nada. Ao cancelar, coloque três, que seria escolher três, que seria nada. Ok. Feito isso, aplique. E vamos parar por aqui por enquanto. Vamos ter que agora criar os itens necessários. Que seria o item da semente da erva, a semente do pinheiro também. E também o item que vai ser a erva que vamos escolher depois. Para poder acelerar. Então, OK. Vamos, ferramentas. Banco de dados. No caso aqui, eu já criei semente, mas eu vou criar para vocês verem. Então, vamos lá. Vou aqui no gráfico 21. Colocar o nome. Semente, erva. E no RPG Make VX, esse, tem um gráfico aqui que você procura. Mais ou menos por aqui. Cadê, cadê, cadê? Aqui. Tem um gráfico tipo de um amendoim, que parece uma semente. Então, vou clicar aqui. Esse gráfico. OK. Semente, erva. Decisão. Você coloca a decisão qualquer que você quiser. Tipo de item. Coloque normal. Área de efeito. Nenhum. Consumível. Sim, consumível. Preço, você escolhe. É, efeito a usar. Vamos simular que essa semente, ela cura bem pouquinho o HP do herói. Então, o que a gente vai fazer? Fica bem aqui. É para o preço de HP, vamos colocar só 10. Para dizer que ela não faz nada, apenas, né? Ou para qualquer 10%. Ou, está errado. Está errado. Aqui. Pontos. 10. 10 de HP. Opa. Então, no caso, vamos fazer o seguinte. Então, já que eu coloquei para aumentar HP, vamos colocar ele de efeito um ali. Um, cadê? Um aliado? Um aliado. Feito isso. Gavel em. Sempre. Vamos colocar sempre, né? Ótimo. Aplicar. Vamos agora colocar outro. Outra semente. Vamos ver se eu colocar Ctrl-C, Ctrl-V aqui embaixo. Então, semente. Pinheiro. Pinheiro. Colocar o mesmo efeito, o mesmo tudo. Então, ok. Já adquirimos a nossa semente. E a erva nós depois vamos fazer isso. Para não precisar voltar. Então, vamos lá. Ficar com o botão direito aqui. Editar evento. Eu vou escolher erva. Primeiro a erva, né? Você vai clicar bem aqui duas vezes, embaixo do condição erva. Vou colocar controle de fluxo. Condição. Coloque na aba 2. Não, 4. Aba 4. Coloque item. Possuído. Coloque semente erva. Adicionar exceção. Clique sim. Ok. Feito isso. Se por acaso eu tiver a semente, o que vai acontecer? Eu vou colocar bem aqui na aba 2. Colocar reproduzir SE. Se é, vou colocar um somzinho aqui que eu não sei como. Deixa eu pensar aqui. Decision 2. Vamos ver se Decision 2 é bom. É bom. Então, ok. E coloca aqui. Também. Depois do som. Colocar aqui na aba 1. Controle de switch local. A on. Ok. Feito isso. Em exceção. Só que aqui tem uma mensagem dizendo. Você. Você não possui a semente necessária. Então. Ok. É. Deixa eu pensar aqui que ela tá faltando. Ah. Lembrei também. Esqueci também desse detalhe. Após colocar. O Reproduzir SE. Antes de. Com a opção de switch local. A on. Tem que colocar a opção também. Mudar item. E. Semente de erva. Diminuir 1. Ok. Aplicar. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Feito isso. O que vamos fazer agora? Vamos. A opção. Se escolher Pinheiro. O que vai acontecer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou. É. Clicar bem aqui. Ops. Colocar. Deixa eu pensar. Reproduzir SE. O mesmo jeito. Decision. Decision. Dois. Ok. Mudar item. Tem aqui na aba 1. Mudar item. Opção de item. Coloque. Semente. Erva. Ou. Semente Pinheiro. Semente Pinheiro. Diminuir 1. Ok. Feito isso. Agora coloque. Switch local. C. Coloque C. Por que C? Porque depois eu explico. C on. Ok. E se escolher nada. Coloque nada. Simples. Ah. Meu Deus. Esqueci de uma coisa também. Muito importante. Se escolher Pinheiro. O que você vai fazer? Selecione aqui. Nessa parte de som aqui. Coloque. Nessa. Segure também. Ctrl. E coloque opções de switch local. E não está funcionando. É o seguinte. É. Abaixo de escolher Pinheiro. Que eu errei um negócio aqui. Dê dois cliques. Coloque condição. Na aba 4. Item. Erva Pinheiro. Adicionar a seção. Sim. É só fazer. Para não perder tempo. Só colocar aqui. Clicar em cima. Desse efeito. Que nós colocamos antes. Ctrl. X. E Ctrl. V. Dentro da opção. De novo. Ctrl. X. Para poder recortar. Ctrl. V. Para poder colar. E depois a outra opção também. Ctrl. X. Ctrl. V. Pronto. Agora sim. Tudo certo. E a seção. O que você vai colocar aqui? Eu vou copiar a mensagem da outra seção. Que diz. Você não possui somente o suficiente. Ctrl. C. Ctrl. V. Pronto. Feito isso. Aplicar. E agora sim. Vamos lá. Continuando. Vamos criar uma nova página. Gráfico. Você vai colocar o gráfico aqui na Tileset B. Coloca esse gráfico que tem umas pedrinhas aqui. Olha o lado das madeiras. Coloca essa pedrinha aqui. Prioridade. Muito importante também. Junto ao herói. Muito importante. Pressionar teclas. Não. Coloque processo paralelo. Muito importante também. Processo paralelo. Ctrl. Switch. Local. Coloque A. On. Que no caso. O que seria isso? Seria se a pessoa plantar semente de erva. Então. Se plantar semente de erva. O que vai acontecer? Você vai bem aqui. Lista de comandos. Coloque na aba 2. Opção. Mover evento. Coloque este evento. Esperar. Coloque 6. Não. Coloque. 400. Seria 400 frames. Seria aproximadamente. 7 segundos. Ok. Aguardar até o fim. Coloque aguardar até o fim. Que é muito importante. Ok. Feito isso. Vamos clicar bem aqui. Na aba 1. Coloca. Control. Switch local. B. On. Muito importante também. B. On. Ok. Aplicar. Feito isso. Que é o que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se tudo certo. Tudo certo. É. Tá tudo certo. Nova página. Não, não, não. Tá faltando uma coisa aqui. Que eu esqueci. Ó. Para poder ficar muito mais interessante. Nesse. Sistema de plantação. Acima de Beyond. Você coloca o seguinte. Você vai clicar bem aqui. Em. Mostrar animação. Coloque. Pólen. Opção Pólen. E esperar até o fim. Não. Coloque não. Ok. Na jogada não. Também coloque personagem. Coloque este evento. Ok. Feito isso. Agora tudo sim. Aplicar. Nova página que criamos. O gráfico vai ser aqui. Como é esse que vai ser a erva? O que é que você vai fazer? Talismet B. Coloque esse gráfico dessa plantinha. Essa daqui. Essa amarelinha. Prioridade. Junto ao herói. Pressa na tecla. Coloque sim. Pressa na tecla. E agora eu vou fazer o seguinte. List de comandos. Vamos dizer o seguinte. Vamos simular aqui essa erva. Com o. Sei lá. O suco dessa erva. Você pode fazer uma porção. Então o que é só fazer? Você vai colocar aqui uma mensagem dizendo. Deseja colher esta erva. Interrogando. Ok. Coloca aqui. Mostrar escolha. Sim não. Só vou cancelar. Coloca aqui não. Feito isso. Se escolher sim. Vai o seguinte. Dê dois cliques. Mudar. Item. Pequena. Poção pequena. Instante 1. Ok. Bem. Feito isso. Eu vou fazer agora. Nós vamos bem aqui abaixo. Colocar a opção. Controle de suíte local. Coloque a off. Depois de novo. Coloque o suíte local. Coloque b off. Ok. Aplicar. Bom. Se tudo der certo. Isso quer dizer que a planta. Automaticamente já está tudo certo. Nessa planta. O que é que está faltando aqui? Suíte local. Coloque b on. Pronto. Bem aqui. Tudo certo. Aplicar. Deixa eu pensar que tudo certo está aqui mesmo. É. Acho que está. Então. Posso o seguinte. Nova página. Coloca o gráfico da pedrinha. Novamente. Talic 7b. Coloca o gráfico da pedrinha. Que nós colocamos antes. Opa. Errei. Ok. Prioridade. Coloque junto ao herói. Junto ao herói. Preço na tecla. Não. Coloque processo paralelo. Escolhe. Suíte local. Coloque c on. Muito importante. C on. Feito isso. Coloque bem aqui. Na aba 2. No comando de evento. Mover evento. Coloque esperar. Coloque dessa vez. 700 frames. Porque como é um pinheiro. Vai demorar mais. Para crescer do que uma erva. Não é? Então. Ok. Ok. Agora. Coloque. Pronto. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui por enquanto. Temos que fazer umas coisinhas antes. Os reparos. Temos que fazer umas coisinhas antes. 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 Legenda Adriana Zanotto